Bom! Bora que você vai entrar! Você vai pagar o aluguel, você esqueceu, moça! Não, não mora mais aqui não, moça! Moça, o aluguel! Ô moça, ô moça, ô moça! Mandei entrar! Mandei sentar! Nos pio no chão! Olá, eu fiquei com saudade! Olá, eu também, me dá um beijinho! Nós somos góticos e trevosos Música 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 Não dá pra ver nada, porque eu sou o pati Música 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 Eu vou virar aqui Eu vou virar aqui